Olá, pessoal! Hoje o treino vai ser especial. Vai ser para perder medida e tonificar bumbum, perna e arredondar o seu quadril. Para isso, tem que ser uma mistura de exercício rápido com exercício bem localizado. Então, o treino está massa, você vai gostar. E eu vou te pedir para dar um joinha aqui. A única coisa que você precisa fazer é o treino do começo até o fim. Treino bom, gente, é treino feito, ok? Vem com a gente! Primeiro, vamos dar uma destravada no seu corpo. Isso, ó. Vai fazendo meia ponta, já vai trabalhando a panturrilha. Isso. Põe a mão no quadril. Faz uma circundução de quadril. Volta. O outro lado. É, rapidão. Só para preparar o seu corpo para você fazer exercícios mais rápidos. Respira. Estica daquela destravada, gente. Isso. Lá atrás, bate palma. Lá na frente. Estica. Flexiona o tronco. Isso. Circunda o braço, circunda o outro. Aê! Maravilha. Solta. Muito bem. O primeiro exercício vai te dar duas opções. Aqui, sem impacto. E aqui com saltitos, tá? Sem impacto. Um, dois. Fechou, abriu. Um, dois. Fechou, abriu. Aqui com polo e chinelo. Olha só. Ok? Então, os dois juntos vai ficar assim, ó. Você tá aqui. Combinado? Vamos lá? Então, vamos. Aqui sem impacto. Aqui normal. Você vai fazer um minuto para esquentar bem o seu corpo. Certo? Começou. Começou. Aguenta aí. Vai começar a esquentar. Aqui, gente, sem impacto nenhum, ó. De boa. Tchau, tchau. Deu? Respira, 10 segundos. Maravilha. Eu quero que você capriche o que é um agachamento, mas eu quero que você tome todos os cuidados pra você fazer o mais correto dentro da técnica melhor possível. Você pode fazer com sobrecarga ou sem. Você ainda pode usar garrafinhas de água, de leite. Você pode usar o que você tiver em casa como sobrecarga, caso você não tenha os halteres. O Mauro vai fazer com 3 quilos em cada mão que ele está acostumado a fazer. Esse é um peso bom pra ele e dá resultado. O que ele vai fazer? Ele vai agachar aqui na frente. O que eu quero que ele faça? E você? Joelho pra trás da ponta do pé e alinhado com o pé. Nunca deixe essa musculatura soltar, ficar folgada e o seu joelho entrar pra dentro. Não, tá? Então, ó, é melhor você fazer força pra fora do que pra dentro, tá? Até você conseguir ter essa consciência corporal e alinhar o seu joelho com o seu pé, beleza? Então, ele vai agachar o máximo dele aqui, vai girar na meia ponta e vai agachar lá com as costas pra trás. Isso. Ele vai descer até o momento que ele não fizer a retroversão do quadril. Ó, se ele descer mais, o quadril dele começa a ficar pra dentro. Essa retroversão do quadril não pode, tá? Então, ele vai fazer um agachamento mais alto, porém eficiente, ok? E vai voltar e agachar na frente. Trinta segundos com essa perna e trinta segundos com a outra perna, beleza? Aqui, pra quem não quer fazer com peso, faça sempre a mesma coisa. Agacha é o mesmo exercício. Trinta segundos com uma perna, trinta com a outra, ok? Atenção. Vamos lá, preparou? Coloca o peso em posição. Não abre. Deixa aqui que dá certinho. E começou. Agachou. Virou. Agacha. Aê! Cada um na sua medida. Quando você fizer o agachamento, contrai o seu abdômen. Isso. Não tenha pressa de subir, porque o resultado do agachamento é você ficar lá embaixo. Agora, coloca a perna direita aqui e já vem com a outra, com a esquerda. Na frente e volta. Mais 30 segundos. Mais 30 segundos. Mais 30 segundos. Lembre-se de descer até a tua medida. Não adianta descer muito e fazer a retroversão do quadril. Uma же время. Então, vamos dividir. Desce. Reforma de 10 segundos. Ae! Respira. 10 segundos. E aigu... E aigu... E aqui com o saltito, você escolhe aquele que é melhor pra você, tá? Um minuto. Atenção. Começou. Respiração normal. Se você conseguir tocar o pé, é melhor. Tanto no saltito, como aqui na opção sem impacto. Ah, eu tenho problema na coluna, eu tenho problema no joelho. Faz sem saltitar. Dá certo a mesma coisa. Ah, mas vai dar resultado? É claro que vai. Aqui ele fica mais potente. Mas é pro pessoal que já está num outro estágio, num outro nível. Ah, eu tô voltando, eu tô começando, eu não posso com impacto. Faça só aqui. Toca o pé e volta. Beleza? É isso aí. Mais um pouco. Tá no fim, gente. É rápido. Deu. Respira. Dez segundos. Maravilha. O próximo exercício vai ser deitado ou deitada. Flexiona uma perna. Isso. Deixa a outra estendida. Porque você vai fazer elevação do quadril. E quando você elevar o quadril, você vai contrair o bumbum bastante. Eu quero que você aperte o seu bumbum. Subiu e desceu. Sobe o quadril, sobe a perna. Desce. Sobe o quadril, sobe a perna. Aperta o bumbum. Esse exercício é muito importante, porque você ainda pode fazer um movimento aqui na musculatura interna. Pra quem tem escape de xixi, é excelente. Contrai bem aqui onde você faz xixi. Na hora que sobe o quadril. Isso vai ser importante pra você. Trabalha a pele toda. Ok? Maravilha? Vamos lá? 30 segundos com uma perna, 30 com a outra. Atenção. Começou. Suba o máximo que você conseguir. A perna. O máximo. Isso. E aperta, gente. Aperta o bumbum. E aperta onde faz xixi. Tanto homem como mulher. Aperta. Isso. 30 segundos com uma perna, 30 com a outra. Vai trabalhar muito o teu glúteo. Vai trabalhar a tua perna. E a musculatura interna. Fortalecimento da pelve. Atenção. Só 30 segundos, gente. Vai dar pra fazer. Trocou de perna. Começou? Isso. Quanto mais você subir o quadril, melhor é o trabalho. É claro que você vai aguentar subir até uma altura, né? Contra o abdômen. Isso. Continuem. 30 segundos. Estou de olho no cronômetro. Fiquem tranquilos, tranquilas e façam o exercício. Deu. Respira. 10 segundos. Esse é na mesma posição. Um minuto também. Vamos aproveitar a posição. E o que você vai fazer? Esse movimento, você puxa a perna e sobe o quadril junto. E desce. Puxa a perna e sobe o quadril. Fazendo toda aquela contração, toda aquela contração que eu falei pra você. Tá? 30 segundos com uma perna, 30 com a outra. Atenção. Começou. Sobe. Desce. Flexiona a perna e puxa o joelho. Quando puxar o joelho, contrai o abdômen, contrai o glúteo. Sobe o máximo que você conseguir. 30 segundos. Puxa o joelho. Aí. Puxa o joelho. Mais um pouco. Trocou de perna. A outra. Puxa o joelho. Sobe o quadril. Eleva o quadril. E aí. E aí. E aí. E aí. E aí. E aí. Tá no fim. Deu. Respira. 10 segundos. Agora é aquele exercício, gente. Fechou. Abriu. Tá? Já fizeram. Agora vamos fazer melhor ainda. Vamos lá? Atenção. Começou. Vamos lá, gente. Aqui sem impacto. E aqui com polichinelo. Com saltito. Caso você queira deixar um exercício potente. E possa saltitar. Ok? Respira pelo nariz. Solta pela boca. Um minuto. Tá no fim. Atenção. Deu. Respira. Dez segundos. O próximo exercício. Você pega o seu pezinho. A sua garrafinha de água. E vamos lá. A posição do braço vai ser. Vai trabalhar o corpo inteiro. Olha só. Agachamento. Você vai contar. Um. Aqui eu tô fazendo sem peso. No caso de você ser iniciante. Ok? Ok? Ó. Um. Dois. Três. Quatro. Organiza o braço. Fecha. Cinco. Seis. Aí desce. Aí desce. Um. Dois. Três. Três. Quatro. Cinco. Seis. Um minuto. Vamos lá? Começou. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Um. Dois. Três. Olha o joelho. Cinco. Seis. Continue. Cuidado com o joelho. Três. Quatro. Cinco. Seis. Força na virilha. Na musculatura interna da coxa. Abre o joelho. Seis. Vai. Um. Dois. Três. Organiza. Cinco. Seis. Vai. Um. Dois. Três. Quatro. Fecha. Abre. Desce. Segura no isométrico. Cinco. Seis. Vai. Um. Dois. Três. Sobe. Cinco. Seis. Ele tá dando uma balançadinha, mas se você quiser ficar no isométrico, tudo bem. Cuidado com o joelho. Seis. Vai. Um. Dois. Alinha no pé. Três. Quatro. Cinco. Seis. Um. Dois. Deu. Respira. Dez segundos. Gente, o próximo é um exercício bem legal, divertido. Você tá aqui, ó. Com o pé paralelo, um pouco mais largo que o quadril. O que que você vai fazer? Um. Dois. Três. Virou o pé pra fora. Um. Dois. Três. Virou o pé pra dentro. Aqui, sem salto. Aqui, você vai subir. Sair do chão. Ó. Um. Dois. Três. Que nem sapinho. Dois. Três. Pra dentro. Dois. Três. Pra fora. Dois. Três. Beleza? Vamos lá. Um minuto. Eu quero que você faça bem caprichado. Não feche a perna, viu, Mauro? Ó. Perna bem afastada. Um pouco mais larga que o quadril. Atenção. Começou. Pra fora. Continue. Um minuto. Você vai fazer isso. Cuidado com o joelho. Não deixa ele soltar. Ó. Segura. Aê. Pra dentro. Aqui, sem impacto. E lá, com o saltito. Que deixa o exercício mais potente. Trabalha de uma forma mais eficiente para aumentar a coxa, levantar o bumbum. Mas os dois dão resultado, gente. Os dois. Depende muito mais da sua constância. Você pode executar esse treino três vezes por semana, sem problema nenhum. Dando um intervalo. No dia seguinte, você faz um outro tipo de treino. Deu. Respira. Deu. Dez segundos. Maravilha, gente. Parabéns pra você que chegou até aqui. Você pode repetir todo esse treino. São vários exercícios. Se eu for repetir aqui no vídeo, fica um vídeo muito extenso. Então, repita, faça pelo menos mais uma vez. Se você conseguir, faça três repetições desse treino, que vai ter um efeito muito bom no seu corpo. Ok? Beijo grande. Até o próximo treino.